Esse macaco é maluco, ele sobe, ele desce e não para de gritar Ele balança pelo rabo de cabeça para baixo, vai pra lá e vem pra cá Ele pula, ele rola, ele dança e rebola e faz graça sem cansar Esse macaco tá maluco e não para um minuto, o que ele quer é só brincar Esse macaco é bem maluco, ele não para de gritar Esse macaco é bem maluco, o que ele quer é só brincar Esse macaco é bem maluco, ele não para de pular Esse macaco é bem maluco, o que ele quer é só brincar Esse macaco é maluco, ele sobe, ele desce e não para de gritar Ele balança pelo rabo de cabeça para baixo, vai pra lá e vem pra cá Ele pula, ele rola, ele dança e rebola e faz graça sem cansar Esse macaco tá maluco e não para um minuto, o que ele quer é só brincar Esse macaco é bem maluco, ele não para de gritar Esse macaco é bem maluco, o que ele quer é só brincar Esse macaco é bem maluco, ele não para de pular Esse macaco é bem maluco, o que ele quer é só brincar Miau, miau, miau Se gostou, segue o canal Do Guli, Guli, Guli Se gostou, aproveita e curte